Dúvida se leva ou não leva o casaco é normal. Dúvida se é A, B, C, D ou E também é normal. Dúvida se vai chover ou não é normal. Dúvida entre odontologia ou medicina veterinária é normal. O estranho é ter dúvida se o curso superior será na FPM. Faculdade Patos de Minas, sem dúvidas. Vestibular 2018, inscrições abertas. Acesse faculdadepatosdeminas.edu.br Provas 18 de novembro. Provas 18 de novembro.